Os policiais do 9º BPM realizavam ronda pelo bairro Floresta, localizado na zona sul de Porto Velho, quando avistaram esse motociclista saindo do Beco São João em atitude suspeita. Os militares deram voz de parada para a realização de abordagem e durante a busca pessoal no suspeito, identificado como José Almeirelles dos Santos, de 18 anos, foi localizado na carteira Porta Cédula essa porção de produto entorpecente, aparentando ser cocaína. O suspeito disse que havia pego a droga para entregar para uma terceira pessoa, mas não quis identificar quem havia feito o pedido. Em pesquisa veicular, realizada pela placa da motocicleta, foi confirmado que não havia nenhuma restrição. Diante dos fatos, Josiel recebeu voz de prisão e logo em seguida foi apresentado na central de flagrantes para que fossem tomadas as medidas necessárias junto à justiça. As imagens são de Osinaldo Alencar, Alex Fontes para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.